Agora a gente fala de uma ação de resgate de dois filhotes da raça Chau Chau. Isso foi no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Com 30 dias de vida, os cachorrinhos ficaram presos em um cano. Ó, que loucura! Quem vai falar desse caso pra gente é o Miguel Brás. É vida, né Miguel? É vida, né? Tem que resgatar. É verdade, Nico. A gente sempre vê por aí, notícia aqui também, resgate de animais aqui na nossa região, em outras áreas também. Mas aqui em Governador Valadares não foi diferente. A situação foi a seguinte, a dona da casa disse que três filhotes entraram na tubulação esticando, que foi instalado embaixo do piso da garagem para escorrer a água da chuva, né? Para desviar a água da chuva. Só que os filhotinhos não conseguiram sair. No entanto, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e com a ajuda de algumas pessoas também, que emprestaram o martelete, foi preciso de quebrar o piso da garagem, cortar a tubulação para resgatar os filhotinhos. Dois foram resgatados, só que um morreu. No entanto, teve este final feliz aí com o resgate dos dois filhotes. E após este salvamento, os filhotinhos foram colocados perto da mamãe deles, digamos assim, para amamentar. E teve este final feliz e ao mesmo tempo infeliz também com a morte de um dos filhotinhos. Nico, este caso foi no bairro Turmalina, aqui em Valadares. É vida que eu estou falando, né, Miguel? Tem que resgatar. É vida, tem que resgatar, né? É. Seja um tchau-tchau, ou bicho preguiça, como o Fantônio sempre mostra, além do Fantônio, ou o gato, qualquer que seja. É vida, né? Resgate. Notícia boa aqui no BG, né, Miguel? Depois de tanta tragédia. Você de vez em quando podia separar umas notícias assim, Miguel, para final de bloco. É, vai vasculhando aí, coisas boas, para a gente contar para a nossa audiência aqui. Tá bom? Olha lá, deve estar achando que eu estou implicando com ele hoje.